Vamos conversar e assim poderemos fazer uma entrevista um pouco mais à vontade e com toda a segurança. Muito bem. Olha aí, né? Estou aqui totalmente obediente. Eu sou Paulo Moreira Leite. O presidente Lula todos vocês conhecem. Nós estamos aqui para começar um programa novo que chama Sexta-feira, 13 horas. Não preciso explicar o nome e o objetivo desse programa, é toda sexta-feira nós temos aqui uma entrevista e tivemos a felicidade de trazer o presidente Lula para essa primeira conversa. Eu gostaria, para começar esse programa de hoje, chamar a presidenta do PT, Glaze Hoffman, para bater um papo inicial com a gente. Olá, bom dia, Paulo Moreira Leite. Bom dia, presidente Lula. Uma alegria ver vocês aqui na TVP, esse canal do YouTube que é um instrumento na nossa comunicação com a militância e com a sociedade brasileira. Queria também saudar todos os que nos acompanham na TVP, acompanham a nossa programação com a nossa semana, manifestar a nossa solidariedade e o povo brasileiro que passa tantas dificuldades com essa pandemia. As famílias, as filhas perderam os presentes queridos. E esse programa que nós criamos hoje, que temos a honra de estrear com o presidente Lula, sexta-feira, às 13 horas, vai ser um programa de entrevistas que nós vamos ter normalmente aqui na TVPT, todas as semanas. Então, quero convidá-los para sempre assistir. Programa de debate, de conhecimento, também de informação. Mas eu quero começar aqui saudando muito o presidente Lula e parabenizando pelo resultado dessa semana, presidente. Enfim, conclui-se o resgate da justiça para o senhor nos processos de Curitiba, da Lava Jato. A Lava Jato sai definitivamente da sua vida. As decisões do Supremo Tribunal Federal essa semana, de concluir o processo de suspensão do Moro e também de que a vara de Curitiba não poderia julgá-lo e de estender essa suspensão aos outros processos, resgata a justiça e começa a trazer a verdade à forma. E isso é fruto da sua luta, da sua resistência, da sua persistência em não transigir com a verdade. E também luta política da nossa militância e de todos aqueles que acreditaram que a verdade sempre vence. Acho que abre-se agora uma luz para o Brasil, um esperançar para o povo brasileiro de que a gente pode reconquistar esse país para o nosso povo. Queria aqui saudar a todos que estão responsáveis pela produção da TVPT e desse programa, em especial o nosso companheiro Jumar Tati, que hoje faz aniversário. Parabéns, Jumar, nosso secretário de comunicação. Em seu nome, saudar toda a equipe. E falar para quem está nos assistindo que nós precisamos muito da sua ajuda para que a TVPT possa realmente se concretizar como esse instrumento de comunicação para a nossa militância e para a sociedade brasileira, levando as nossas propostas, levando informação, levando formação. Por isso, queria pedir para você, além de acompanhar a TVPT, se cadastrar no canal, tocar o sininho, acompanhar toda a programação, também nos ajudar, ajudar a sustentar a TVPT. Você vai ver aí, logo na imagem, o QR Code. A gente pede para você colocar o celular, poder fazer uma doação ou acessar o nosso site, pt.doe.org.br. É com a sua força, com a força da nossa militância, que nós vamos construir uma comunicação que possa mudar a realidade que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Então, com essa abertura e agradecendo a participação de todos vocês e, de novo, muito especialmente a sua, presidente Lula, por estar aqui inaugurando o sexta-feira, 13 horas, e do Paulo Moreira Leite, por quem a gente tem uma grande simpatia e admiração, para que a gente possa ter essa entrevista correndo numa boa, sendo feita para esclarecer aí o pessoal que está nos acompanhando. Então, desejo a vocês uma boa entrevista e a todos que estão assistindo também, uma boa interação. Grande abraço para vocês. Obrigado, Mestre. Bem, muito bem. Presidente? Era melhor você fazer um programa com a igreja, porque ela está muito bonita lá, está muito boa. Obrigada, obrigada. Muito bem. Estava precisando da palavra do presidente aí. E aqui, Gleice, aqui não vai ser uma TV, aqui vai ser a verdadeira rede-povo de televisão. Muito bem. Vai ser a rede-povo das pessoas que quiserem se informar, as pessoas que passaram dezenas e dezenas de anos xingando, sabe, a Rede Globo, xingando a Record, xingando o SBT, xingando a Bandeirante. Agora nós temos a nossa própria TV para a gente poder falar aquilo que a gente acha que é o correto, sem medo da contestação das pessoas que não concordam comigo. Portanto, Paulinho, é um prazer estar aqui estreando esse programa sob a sua coordenação. Grande jornalista, Paulo Moreira Leite. E aí eu conto sempre com a história, Socorro. Você que foi da Libilu também, eu conheci o Paulinho Moreira Leite na greve do jornalista de 1979. Não vou dizer aonde, mas eu conheci ele na greve do jornalista. Ele era favorável a continuar a greve, eu fui lá, a disputa do Juarez para acabar com a greve. Ele quer dizer que eu sempre fui meio esquerdista, ou pelo menos naquele tempo era esquerdista. Não, não era esquerdista, ele era mais louco do que esquerdista. Mas, de qualquer forma, foi um prazer, porque estabelecemos uma amizade que perdura há mais de 43 anos. Boa, boa, muito bem. Então, presidente, em nome dessa amizade, eu queria dizer também que estou muito feliz de estar aqui estreando esse programa e ter a honra de fazer, entrevistando o senhor, que sempre é uma alegria para mim. E eu queria que a gente cair, falar um pouco da vida de todo dia. Eu queria saber como é que o senhor reagiu hoje de manhã, ou ontem à noite, diante daquela imagem, daquele cidadão que ocupa a presidência da República, segurando uma criança e tirando a máscara de uma criança. Aquela máscara que hoje é a proteção, num país que não tem vacina para todos, e não existe vacina para crianças. Num país onde, ontem, nós tivemos 1.873 óbitos, 77 mil casos de pessoas contaminadas, e um país onde já temos 509.003 mortes. Eu queria saber, como é que essa imagem, essa cena de tirar uma máscara, depois convencer em outro palanque, uma menina também a tirar a máscara, como é que o senhor reagiu a isso? Como é que o senhor está sentindo isso? Olha, essas imagens, elas são mais fortes do que qualquer denúncia que se possa fazer na CPI contra o presidente Bolsonaro. Essas imagens vêm mostrar que ele é um genocida. Ele não tem respeito pela vida, não tem respeito pelo povo brasileiro, não tem respeito pelos velhos, não tem respeito pelos jovens, não tem respeito pelos índios, não tem respeito pelos negros, não tem respeito pelos trabalhadores, e agora não tem respeito pelas crianças. Ou seja, não é possível que um cidadão que tem mais de 67 anos de idade, não tem sentido um cidadão que foi deputado 30 anos, não tem sentido um cidadão que virou presidente da República, está certo que a forma com que ele foi eleito foi com base na mentira, foi com base nessas atitudes fascistas deles, não tem sentido um cidadão desse tirar uma máscara de uma criança de colo. Qual é a imagem que ele passa para a sociedade? Então, se a CPI precisava de um crime do Bolsonaro para propor a cassação dele, está feito. A imagem é mais forte. A imagem do que ele tem de falta de respeito pela vida é mais forte do que qualquer acordo que ele tenha feito para comprar a vacina, que tenha tido corrupção. Ou seja, tudo isso é menor do que a imagem de um presidente da República cometendo um crime contra a orientação de toda a ciência do planeta Terra, criando a máscara de uma criança e exigindo que outra criança para fazer a apresentação tira a máscara. É de respeitoso contra o humanismo. É de respeitoso quem ama a vida, porque o dom da vida é a coisa mais preciosa que nós, seres humanos, temos. E ele, então, provoca o de respeito todo santo dia. Não é normal. Portanto, eu espero que os membros da CPI tenham visto a atitude dele, porque eu acho que esse cidadão, efetivamente, em algum momento da história, vai ser culpado pela grande parte das mortes que aconteceu nesse país. Quando eu digo que ele é genocida, é porque ele é genocida. É porque ele não trabalha para salvar as pessoas. Ele trabalha para criar problemas para as pessoas. Então, eu, sinceramente, acho que nós vamos ter que continuar acreditando que a CPI vai apresentar... Presidente, eu queria justamente perguntar para o senhor. Como é que o senhor vê? A CPI hoje tem um grande momento, que se espera um grande momento, em que o deputado e aquele alto funcionário do Ministério da Saúde vão apresentar dados capazes de comprovar um esquema de corrupção no Ministério da Saúde e no governo na compra de vacinas superfaturadas. Aí, uma história que está nos jornais. O senhor espera da CPI um avanço? O senhor espera provas? O que o senhor espera da CPI? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que o que a CPI já fez, as pessoas ficam esperando provas que, às vezes, podem nem existir. Mas eu acho que agora a CPI está tomando uma atitude correta, que é fazer uma caminhada pelo caminho, pelas estradas que compraram a vacina, para saber se houve ou não intenção de alguém ficar rico às custas da vacina. Porque não é possível. O desastre que foi para comprar a vacina, o Brasil poderia ter comprado as vacinas no primeiro momento, houve oferta da Organização Mundial da Saúde para o Brasil comprar. E o Brasil não se interessou. Então, eu espero, espero, e eu estou dizendo isso. Eu acho que que não importa quais são as denúncias que venham mais, o fato do presidente se colocar da forma mais desrespeitosa do planeta Terra com uma criança, sabe, fazendo essa criança tirar a máscara já é motivo desse cidadão ser punido e ele efetivamente não pode ser presidente da República. Ele não tem cacife para ser presidente da República, não tem estatura para ser presidente da República, é um homem que conta mais de quatro mentiras por dia, é um homem que conta mais de quatro mentiras por dia. Então, não é possível que a gente possa continuar convivendo com o cidadão dele governando o Brasil. Então, eu acho que a CPI vai apresentar o resultado que a sociedade brasileira quer. Ou seja, prova já ter o depoimento das pessoas do governo que foram lá, o depoimento daquele general, sabe, que para honrar a fada do edército brasileiro, ele não poderia ter aceitado o sem-ministro da saúde, se ele não entende de saúde. Não entende de saúde. Então, sabe... Ele entende de palanque, né, presidente? Foi no palanque e depois disse que não fez política, né? Essa gente, efetivamente, é uma espécie... Tem determinadas pessoas que foram na CPI e é um processo de degradação da política, é uma desmoralização da política, é uma desmoralização da pessoa pública. Então, eu acho que o Bolsonaro está cavando a sua cova. Esse é o dado com o caso do Bolsonaro, está cavando a sua cova, porque não é possível cometer tantos erros absurdos. E ele está muito à vontade, porque ele fala todas as besteiras, nós ficamos criticando o dia inteiro as besteiras, a imprensa reproduza as besteiras que ele fala, e quem está governando o país é o Lira, presidente da Câmara, o Pacheco, presidente do Senado, e o Guedes, que vão vendendo o Brasil, que vão desmontando as empresas estatais, que vão privatizando tudo a preços, sabe, de banana, e vão fazendo as reformas administrativas para prejudicar o trabalhador menor. Não vai ser o cara, sabe, top, não vai ser o procurador-geral da República, não vai ser o procurador que fez as mentiras na Lava Jato. Quem vai pagar o pato da reforma administrativa é o povo pobre que coloca a mão na massa, o povo que carrega piano. E é por isso que eu tenho insistido para que a bancada do PT vá para Brasília e tenha uma ação presencial dentro da Câmara. É preciso não permitir que aconteça o que está acontecendo. Não adianta a gente ficar do lado de fora chorando, sabe, e as coisas não acontecem. Então, eu acho que... Você acha que a bancada tem que ter uma presença mais ativa, mais combativa? É que eu acho que todo mundo tem que se cuidar. Primeiro, todo mundo tem que usar máscara. Segundo, todo mundo tem que usar álcool gel. Segundo, todo mundo tem que evitar aglomeração. Mas o plenário da Câmara é muito grande. Ali cabe 200 deputados sem aglomeração. Aquele tapete verde cabe mais 200 sem aglomeração. Sabe, o que não pode é deixar o presidente da Câmara fazer a destruição que está fazendo no país, sabe, pelo voto, sabe, pela internet. Presidente... Não tem sentido. E eu acho que... Eu queria votar a CPI. Eu queria acreditar que a CPI está fazendo um trabalho muito sério. É notável que você veja que a oposição, ela tem muita gente preparada. O trabalho do Humberto Costa, o trabalho do Rogério Carvalho, o trabalho do senador Otto, sabe, que são três médicos muito experimentados. É extraordinário. E do lado de lá você tem gente tentando defender o indefensável. Por isso que eu acredito que a CPI vai ser muito dura com o Bolsonaro para o bem do Brasil. Muito bem. Presidente, ontem nós tivemos um dia histórico, quando o Gilmar Mendes estendeu a suspensão do Sérgio Moro nos outros dois processos da Lava Jato que diziam respeito ao senhor. O senhor também definiu, estendeu a suspensão no caso do imóvel do Instituto Lula e no caso da... De Atibaia. De Atibaia. Bem, está difícil aqui entender a minha própria letra. Eu queria que o senhor falasse, o que isso representa para o senhor? Representa, assim, aquela alma lavada? Representa, a senhora até esperava uma declaração tão clara da sua inocência? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu acho importante que as pessoas que estão nos ouvindo prestem bem atenção no que eu vou falar. A gente tem que lembrar um pouco a história para a gente não achar que aconteceu alguma surpresa. Vocês estão lembrados que quando eu fui prestar o meu primeiro depoimento para o Moro, eu olhei na cara do Moro e falei para o Moro, você está condenado a me condenar porque você permitiu que a mentira fosse longe de mim. E a desgraça de quem conta a primeira mentira é que é obrigado a passar o resto da vida mentindo para justificar a primeira mentira. E eu disse isso porque eu tinha consciência de que eu ia vencer essa batalha. Eu tinha consciência que a gente ia vencer, porque eu tinha consciência da minha inocência. Eu achava que o senhor estava completamente enganado. Eu falei, ele está iludido, vai derrotar essa máquina. Mas imagina, imagina. Eu tinha totalmente consciência, porque quando você é inocente, quando você sabe o que você fez, sabe, você não pode ter medo. E eu tinha consciência que ia acontecer isso. Veja, você está lembrado que os nossos advogados, grande parte das denúncias que depois foi feita pelo Intercept e depois pelo HAC de Araraquara, estava na minha defesa, desde 2016. É verdade, é verdade. Estava na minha defesa. Porque o Cris e a Valesca pesquisaram, viajaram, foram para o Ita, foram para os Estados Unidos, e a gente provava que tinha o movimento do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a gente provava que tinha interesses econômicos das empresas americanas para multar as empresas brasileiras, a gente provava que tinha interesse do Ministério Público Suíço para nos prejudicar. Era quase que uma quadrilha internacional. Então, nós entramos com recursos. Você está lembrado que houve um tempo em que as pessoas achavam que eu deveria aceitar uma prisão domiciliar, as pessoas achavam que eu deveria colocar uma tornozeleira. E eu não estava radicalizando quando eu disse eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Eu não uso tornozeleira porque eu sou povo correio e não compro a casa porque minha casa não é cadeia. Vocês me prenderam e me aguentam aqui agora. Então, obviamente, eu tinha muita certeza que isso ia acontecer em algum momento. E eu devo isso à solidariedade, a todo mundo que se manifestou, àquela vigília. Eu fico pensando na história da humanidade. Nunca teve uma vigília daquela em nenhum momento da história para ninguém que foi preso. aquelas pessoas aguentarem 580 dias. 580 dias com sol, com chuva, com provocação, provocação de vizinho, provocação de delegados, sabe? E gente que veio de fora, e gente que viajou do Brasil inteiro. Então, eu tenho uma gratidão, porque foi isso, na verdade, que foi criando uma consciência do que estava acontecendo no Brasil. Quando a Valesca e o Cristiano levantaram a questão da teoria do Lofé, ou seja, de você utilizar a justiça, sabe? Eu não acreditava naquilo. Eu falava, Valesca, eu não acredito, mas só pela sua ousadia, vamos em frente. Porque eu gosto de pessoas ousadas, eu mesmo que eu não concordo com uma coisa, mas se você quer fazer uma coisa ousada, faça. Se não der certo, a gente tenta resolver depois. E a gente conseguiu provar de forma maravilhosa, sabe? Obviamente que eu sou agradecido aos votos das pessoas na Suprema Corte que reconheceram. Eu só queria que votasse o mérito, porque o Moro mentiu o tempo inteiro. Os promotores da Lava Jato, os procuradores mentiram. E quem tem que punir eles é o próprio Ministério Público, porque esses procuradores da Lava Jato enlamearam a instituição, o Ministério Público. Não espere que eu vá ficar brigando pessoalmente, se bem que o Delaial merece um processo. Se bem que ele merece. Mas não espere que eu vá ficar brigando, não. O Ministério Público, que é uma instituição vigorosa, uma instituição respeitada, não pode permitir que mais procuradores continuem cometendo os erros que esse bandido da Lava Jato cometeu. Ele, na verdade, queria criar uma quadrilha, queria ficar rico às custas da minha prisão. Veja uma coisa. A primeira denúncia que eles fizeram, que ele põe o ponte, era a denúncia do quadrilhão. Então, a tese era o PT é uma quadrilha, o Lula é o chefe e o robô orquino. Olha, o quadrilhão caiu em Brasília. Se o quadrilhão caiu em Brasília, não deveria ter mais processo, porque a tese levantada por ele já tinha caído em Brasília. Mas eles continuaram. Os delegados da Polícia Federal que foram fazer inquérito com eles, mentiram no inquérito. Muitas vezes eu ouvi o delegado falar, eu falava, esse delegado não está procurando prova. Esse delegado, ele quer confirmar a tese deles. Então, é o seguinte, querido, eu sou defensor de instituições fortes para garantir um processo democrático. Eu sou favorável ao Ministério Público forte, Polícia Federal forte, Refeita Federal forte. Estou favorável. Agora, essa gente, para ter a força que precisa ter e para ganhar o salário que precisa ganhar, essa gente tem que ter mais responsabilidade. E a força-tarefa da Lava Jato não teve responsabilidade, foram mentirosos, sabe? Estavam montando uma quadrilha para pegar 2 bilhões e meio da Petrobras para criar um fundo para combater a corrupção para eles. Ou seja, então, eu sinceramente fiquei feliz. Eu fiquei feliz quando deveria a vitória final de seta a quatro e fiquei mais feliz ontem, porque nós tínhamos pedido para o ministro Gilmar a extensão. No nosso pedido já estava a extensão. E acho que o Gilmar fez o que tinha que fazer mesmo, sabe? Porque era exatamente, era o mesmo caso, o mesmo produto. É um absurdo, quer dizer, o que aconteceu, a história ainda vai julgar. E eu disse para o Moro, vai acontecer com você, o que você acha que está acontecendo comigo. Eu estou agora de cabeça alta. Ele não tem nem coragem de vir para o Brasil mais. Está lá em Nova Iorque. Vivendo das custas, não sei do quê. Porque se ele não é aposentado, ele está vivendo do quê? Ou tem empresa americana bancando ele? Tudo isso devemos ter que descobrir um dia, porque é preciso moralizar o Brasil. E moralizar o Brasil significa que a gente tem que ter instituições fortes, democráticas e um poder judiciário forte e responsável. Então, meu cara, é o seguinte, eu estou aliviado, porque eu tenho coisa para brigar ainda. As ofensas da minha família não foram poucas. As ofensas aos meus filhos não foram poucas. A Marisa morreu por causa disso. Foi isso que precipitou a morte da dona Marisa. Agora, é o seguinte, eu também não posso ficar com raiva, quer dizer, porque se ficar com raiva, você fica azedo, você fica... Então, vou fazer uma pergunta que acho que vai deixar o senhor feliz. Os zelotes. Como é que foi agora que se provou que não havia nada na Operação Zelotes, que era uma tentativa que envolve a indústria automobilística, todo o esforço de equipar a indústria brasileira. Como é que foi isso? Como é que foi isso? Eu faltei muitos absurdos, muitos absurdos. Um absurdo foi uma matéria do jornal Estado de São Paulo, que conta a mentira e os ministérios públicos foram atrás. O apartamento foi da Folha de São Paulo, o jornal Globo, que falou, e o terreno do Instituto foi não sei o que lá. Ou seja, cada um deles tem uma mentira, porque pela primeira vez, e isso é muito grave na democracia, pela primeira vez que instituiu um pacto entre um juiz, entre os procuradores, entre alguns juízes e a imprensa. Porque a imprensa não é inocente nisso. As pessoas que estão reclamando do Bolsonaro, o Bolsonaro é resultado das mentiras e do ódio contra a política que a imprensa brasileira trabalhou nos últimos dez anos. Então, quem planta ódio, colhe ódio. Quem planta mentira, colhe mentira. E nós queremos construir um país em que seja plantado a verdade para a gente colher melhoria de qualidade de vida do nosso povo. Nós queremos colher emprego, nós queremos colher salário, nós queremos colher educação, nós queremos colher cultura, nós queremos colher habitação, nós queremos escolher salário. Ou seja, é um outro país. Então, tudo isso que foi montado contra mim, eu prestei 24 depoimentos, acho. Cada depoimento era um sofrimento, porque eu via na cara a mentira das perguntas. Eu via na cara o interesse de criar uma confusão para mim. Ou seja, até que eu cheguei à conclusão que eu tinha que vencê-los. Eu só ia vencer se eu tivesse coragem de enfrentá-los. Eu digo para todo mundo o seguinte, eu tive convite para sair do Brasil. Eu tive convite para ir para uma embaixada. E não foram poucos. E eu fiquei matutando, fiquei matutando. Eu fiquei pensando, se eu sair do Brasil, qual vai ser a manchete dos jornais? Sabe, a fotografia do Lula, fugitivo. Sabe? Eu falei, não, não vou dar isso para ele. Agora, puxa, eu queria fazer uma pergunta. Falando assim, de uma pessoa para outra, no olho. Você não tinha certeza que você ia ganhar? Porque, vamos dizer assim, o senhor hoje, o senhor deu a volta por cima. Isso, olha, é só no samba que acontece. Levanta a sacola de apoio e dá volta. Foi o que o senhor fez com a sua vida, com a sua história. Com uma história que não é sua pessoal, é uma história política. O senhor tinha certeza que ia vencer? Tem tantos que não conseguem vencer. Como é que o senhor achava que ia vencer? Olha, você não acredita em ressurreição. Não. Sabe, eu ressuscitei. Porque havia muita gente que achava que eu estava morto. Muita gente achava que eu jamais poderia voltar para a política. Porque no Brasil é assim. Quando sai uma denúncia contra um político, se esse político tem culpa no cartório, o que ele sabe? Desaparece. Não aparece mais no jornal, não dá mais entrevista. Como é, é, filho? E outros. Então, as pessoas falam, não, vamos, vamos, vamos submergir, vamos, vamos, sabe, enfiar a cabeça que nenhuma mão havia trouxe. Não, no meu caso era diferente. Essas pessoas nunca tinham lidado com alguém que tem caráter. Eu digo sempre, eu tenho orgulho do meu caráter ter sido formado por uma mulher que nasceu e morreu na alfabetra, que foi minha mãe, e pelos trabalhadores na porta de fábrica. Essa é a minha formação política, esse é o meu caráter, está tudo aí. E como eu tinha consciência da minha inocência, eu falei, eu vou enfrentar essa gente. Eu vou enfrentar. Pode ficar certo que eu vou enfrentar e eu vou ganhar. E graças a Deus eu tive uns meninos jovens, como o Valesca e o Cris, como advogado, porque, sabe, eu falava, vamos pra cima, vamos pra cima, não tem meio tempo. Você não tinha medo, porque quem tem medo não faz isso. Você não tinha razão pra ter medo. Você não tinha razão pra ter medo, né? Você não tinha razão pra ter medo, meu caro. Eu digo pra você o seguinte, o único medo que eu carrego na vida é o medo de trair as pessoas que gostam de mim. Eu dizia na porta da fábrica, quando eu era dirigente sindical, o único medo que eu tenho é de contar uma mentira pra vocês e levar a classe trabalhadora a prejuízos, sabe? Então, você acha que um cara que conseguiu, com a ajuda do povo, fazer o governo que nós fizemos nesse país, sair, sabe, com a aprovação de 87% de bom e ótimo em dezembro, depois de oito anos de mandato, quando em muitos países os presidentes estavam pela porta do fundo, sabe? Eu ia cometer erro e esses caras esperaram, sabe? Dois anos pra eu deixar a presidência pra começar a inventar denúncia contra mim. Então, é o seguinte, sabe? Ô, Paulinho, você pode ter certeza do seguinte, eu vou falar olhando pra câmera, porque eu quero falar com o olho da pessoa que está me assistindo. Nesse país, as pessoas podem me atacar de qualquer coisa. Nesse país, as pessoas podem saber. A única coisa que eu não admito é que as pessoas acharem que, em algum momento, eu comedi um ilícito no exercício do meu mandato. Eu passei oito anos na presidência. Eu nunca fui num restaurante de jantar. Eu nunca fui num casamento. Eu nunca fui num aniversário. A minha vida era naquele palácio, palvorada, era do planalto pro porto, eu estava lá pra minha casa. E quando eu chegava na minha casa, eu ficava trancado dentro de casa. Eu não ia nem visitar meus parentes. Aí vem um bando de safado, um bando de moleque, sabe? Que a única coisa que fizeram na vida foi fazer um concurso pra ser procurador, sem nenhuma experiência de vida, de chamar de ladrão, sabe? Não, não, não. Comigo não vai. Comigo não vai. E não tem trégua. Não tem trégua. Veja, eu acho que eu vou utilizar tudo o que for possível dentro da justiça pra tentar moralizar as instituições brasileiras, que eu prezo muito. Eu fui presidente, eu tratei a política federal com muito respeito. E o delegado sabe que eu dizia, gente, eu quero que vocês investiguem, eu quero que vocês prendam, mas eu não quero que vocês façam manchete antes de culpar. Não tem que condenar pela imprensa, que foi o que fizeram. Destruir. Destruir a imagem de uma pessoa, como eles destruíram a minha imagem. Destruir ou não? Porque eu sou... É que eles não sabiam da minha relação com o povo. Eles não conheciam o PT. Porque tem muita gente que acha que o PT é um partido comum. Não, o PT não é comum. O PT é o único partido no mundo que foi criado da forma que foi criado, em que a classe trabalhadora criou, dirigiu aquele partido, com intelectuais, com estudantes, com comunidades de base, com índios, com negros, com LGBT. O partido não tem que ter um guarda-chuva da democracia, sabe? Um partido com vocação socialista enorme. E é por isso que a gente sobreviveu. Porque a gente é diferente. Porque a culta é diferente. Porque o movimento sindical é diferente. O movimento social é diferente. Então, eu não poderia nunca ter medo. Não poderia ter medo do seguinte. E saiba o seguinte. Antes de alguém dizer que eu cometi um ilícito, olhe no espelho com a sua própria cara e veja se você é melhor do que eu. Sabe? Então, meu cara, é o seguinte. Saí. A decisão dessa semana foi muito boa. Estou, como é que fala? Estou livre e leve, sabe? para decidir no momento certo se eu vou disputar as eleições ou não. Ainda não decidi. Não decidi porque eu acho que nós temos que fazer uma campanha primeiro para conseguir... Fala a verdade, presidente. Fala a verdade, presidente. O senhor acaba de ter... Ganha no primeiro turno. Assim, é a manchete de hoje no Estado e no Globo. Claramente. O senhor ganha no primeiro turno. Pesquisa do IDEC, que é a sucessor do Ibope, que confirma, vamos ser justos, confirma a Vox Populi do Marcos Coimbra. Confirma. Ou seja, isso está ali. O que falta? A população está dando esse mandato. O que falta? O senhor decidiu. Falta eu decidir. Falta construir a aliança necessária. Porque o problema não é só ganhar uma eleição. O problema é ganhar e governar. Porque você sabe que se quando eu cheguei na presidência, em 2003, os meus assessores diziam que o país estava quebrado, que ia ter dificuldade para governar, o Brasil agora está mais destruído. Exatamente. Isso é verdade. Isso é verdade. O Brasil está mais destruído. Então, agora, consertar o Brasil será muito mais complicado. Por isso é que o povo não pode acreditar, sabe, em mágico. Pessoas que chegam e falam eu vou fazer isso, fazer isso, fazer... Não vai fazer. É o seguinte, se você não governa esse país, se você não tiver, primeiro, honestidade com o povo brasileiro. Se você não tiver coragem de chamar o povo para compartilhar com ele a governança desse país. Fazer como eu fiz em 2003, em 2010, eu fiz 74 conferências nacionais para definir as políticas públicas que eu ia colocar em praca. O senhor pensa em conferências nacionais caso o senhor se torne... Seja candidato, se torne... O senhor pensa em retomar as conferências? Eu penso em fazer muitas delas durante a campanha. Ah, interessante. Porque sabe o que acontece? O povo é que definir que tipo de Brasil que ele quer. Então, veja, obviamente, que eu já fui presidente, eu tenho dito para os companheiros, eu digo, então, não preciso ser outra vez. Porque, se eu for candidato, a minha responsabilidade é infinitamente maior do que a de qualquer outro candidato. Porque os outros candidatos não foram presidentes. E os outros candidatos não sabem o que é ser presidente. E eu tenho que fazer mais do que eu já fiz. Eu tenho que fazer mais do que eu já fiz. Quero fazer uma pergunta a esse respeito. E eu vou fazer uma pequena história para você. Você sabe que no nosso tempo de governo, em oito anos de governo, o que nós disponibilizamos para fazer a reforma agrária, 52 milhões de hectares, foi 51% de todas as terras disponibilizadas ao longo de 500 anos. Não foi pouca coisa, meu caro. Então, fazer tudo o que nós fizemos, criar a PAA para facilitar a compra de produtos dos trabalhadores. Intentivar a assistência técnica para o pequeno produtor. Você fazer as cisternas, 1 milhão e 400 mil cisternas feitas no governo do PT. Fazer a transposição do São Francisco, que ainda não acabou. Você criar um programa Luz para Todos para levar energia para 20 milhões de pessoas gratuitamente. Ou seja, criar políticas especiais para a mulher. Ajudar a marcar a terra dos quilombolas. ajudar a fazer reserva de parques nacionais. É muita tarefa. Então, você veja, quando eu decidir se eu vou ser candidato, eu vou pedir para o PT, se eu vou ser superpeatado, eu vou ser candidato. Eu tenho que ter muito compromisso com esse país e tenho que ter muito claro. Porque se eu fizer menos do que eu já fiz, é um fracasso. O povo sabe julgar. Sabe aquele jogador que é o melhor no campo, está sendo aplaudido e depois vai bater um pênalti e o time dele perde de 1 a 0 porque ele não marcou gol de pênalti. E esse cara sai vaiado de campo? Não. Então, eu tenho muita responsabilidade. Muita. Sabe? E é por isso que as pessoas têm que saber. Se eu for candidato e for eleito presidente da República, pode estar certo que eu tenho que fazer mais do que eu fiz. Gerar mais emprego, gerar mais aumento de salário, gerar mais escada popular, gerar mais educação, mais escola técnica, melhor qualidade de ensino, mais universidade, mais doutor, mais mestre, mais pesquisa e mais qualidade de vida para esse povo que tem o direito de ver a sua esperança atendida. Uma pergunta que eu queria fazer para o senhor. Nós temos hoje um Estado em que ele é praticamente a força política, a principal força política desse Estado são os militares. Existem 15 generais que hoje ocupam ministérios no governo Bolsonaro. Só para pensar, um alto comando formado por 17 generais. Então, nós temos uma presença militar muito forte. Os militares, muitas vezes, eles têm uma palavra final sobre muitas coisas. O senhor não acha que está na hora de fazer um debate, fazer uma discussão de que a política deve estar... Os militares devem estar fora da política, a política não deve ser feita pelos quartéis, que a primazia do poder civil é muito importante? Eu acho. Veja, eu fui presidente há oito anos, Paulinho, e eu, sinceramente, não tenho queixa da minha relação com os militares. Sabe? Lamentavelmente, me parece que a formação dos militares é uma formação mais à direita, porque eu quero Forças Armadas forte. Eu quero Forças Armadas bem preparadas e bem armadas. Sabe? Eu quero as Forças Armadas com investimento em tecnologia para que a gente possa produzir grande parte das armas que nós temos que fazer para nos proteger, defender a nossa soberania, defender a nossa fronteira aérea, marítima e marítima, sabe? De possíveis inimigos externos, porque ninguém está livre de inimigos externos. Sabe? Então, eu defendo a Força Armada bem estruturada. Agora, é o seguinte, o cidadão tem que escolher. Se ele quer ser militar, ele tem uma função constitucional que ele tem que cumprir. Sabe? Se ele quiser ser político, ele não faça nem a escola ministrada para a política. Sabe? Não pode misturar as coisas. Não pode, porque senão você destrói e acaba com as carreiras de Estado. eu não sei se é o Bolsonaro que está utilizando os militares agora ou se é os militares que estão utilizando o Bolsonaro. Sabe? Então, tem muita gente que não conseguiu ser aprovado pelo alto comando para ser general ou o cara, então, se afasta com o coronel e tem um empreguinho público. Sabe? E não é nada de empreguinho barato, de cargo baixo, não. Eu acho ruim para a democracia. Eu acho ruim. Sabe? Eu acho que a gente vai destruindo, sabe? Uma coisa que a sociedade civil se preparou para isso. Sabe? Não tem sentido. Os militares deveriam se preparar para defender a nossa soberania, defender a nossa fronteira, sabe? Defender a Amazônia. É isso que deveria preparar. Agora que nós temos o pré-sal, defender o pré-sal e não mandar um comandante para ser o subcomandante da frota, sabe, sul-americana, a quarta frota americana, que é uma vergonha, um general brasileiro subordinado, sabe, a um general americano. Se tiver uma guerra, esse general vai ficar com quem? Sabe? Então, sinceramente, como tem um presidente que não tem comando, é um canastrão, sabe? É um mentiroso, sabe? Quanta mentira com prazer. isso é que é engraçado, sabe? É que uma pessoa honesta, às vezes, se tiver que contar a mentira, faz um esforço, tem medo para contar mentira, fica vermelho, sabe? Ele não. Ele convoca a imprensa para mentir. É prazeroso para ele. Convoca a imprensa para mentir, é bom. E fala o que ele quer, e faz o fake news dele, e fala mal de todo mundo. A única coisa que ele não faz é governar o país. Então, eu penso que, assim, olha, é muito sério, é muito sério quem vier governar o Brasil de 2022 para frente, porque é um processo de reconstrução desse país, reconstruir as instituições. É possível que a gente tenha que ter um grande debate sobre a reforma de Estado, que Estado nós queremos, parar com essa palhaçada que uma parte da elite econômica quer, o Estado tem que ser fraco, o Estado tem que ser fraco. Não existe possibilidade de o Estado ser fraco e ser justo ao mesmo tempo. Todos os Estados em que o povo tem boa qualidade de vida são Estados fortes, Estado que tem arrecadação, Estado que tem dinheiro. Agora, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, as pessoas querem desmontar, o Estado não tem nenhuma influência nas decisões econômicas, o Estado não é o indutor do desenvolvimento econômico, quando o Estado tem que ser. Aliás, eu vejo, quando a gente discuta o papel do Estado, Paulo, uma coisa que é importante lembrar, é que quando a gente fica discutindo segurança pública, segurança pública, você não vai resolver o problema da segurança pública com o policial se você não resolver primeiro o papel do Estado. A melhor segurança que a gente pode dar a uma comunidade é aquela comunidade ter luz, ter água, ter asfalto, ter educação, ter cultura, ter trabalho, ter saúde, ou seja, o papel do Estado está dentro da comunidade, oferecendo tudo que as pessoas têm direito e aí entra a polícia. Sabe? Uma polícia para manter a harmonia, para manter a paz, para fazer as pessoas cumprirem as boas normas democráticas que a gente deverá instituir. Porque, sabe, nos anos 80, as pessoas mais novas não sabem disso, mas nos anos 80, o discurso do maluco de segurança aqui em São Paulo era o mesmo deles agora. Bandido bom é bandido morto. Eu lembro do maluco, ele colocava uma jamata para andar com uma grave como se fosse uma jaula e um monte de artista lá dentro dançando para mostrar que bandido bom era bandido preto. Eu acho que a gente tem que prender todo mundo que errou, tem que prender todo mundo que roubou, tem que prender todo mundo que matou. Agora, se a gente não discutir concomitantemente o que levou a acontecer isso, sabe, o que levou a acontecer isso, você não evita que outras pessoas façam os mesmos erros. Então, meu cara, é o seguinte, pode ficar certo, companheiros, e você, Paulinho, que vai estar bem vivo para fazer as suas críticas, sabe, é o seguinte, olha, quando eu decidi e se eu ganhar as eleições, esse país pode estar certo, que nós vamos trabalhar com um bando de maluco para fazer esse país recuperar tudo aquilo que o Collor desmontou e recuperar o nosso prestígio internacional. Sabe, o que eu falei, Collor, é Bolsonaro, é Bolsonaro. Ou seja, nós vamos fazer uma coisa fantástica, é recuperar o prestígio internacional. Presidente, os Estados Unidos da América do Norte têm que atender uma lição que nós já demos quando eu era presidente. Eu sei o papel dos Estados Unidos no mundo, eu sei o papel da China, eu sei o papel da Ruta, eu sei o papel da Bolívia, o papel do Uruguai. O Brasil trata todo mundo em igualdade de condições. O Brasil não quer falar grosso com o Uruguai e falar assim com o povo estadunidense. Nós queremos falar com todo mundo da forma mais civilizada. Mas é preciso parar com essa mania dos americanos tentarem impedir que a América Latina se desenvolva. Presidente, então vamos falar uma coisa. Como é que o senhor vê o governo Biden? Como é que o senhor analisa a atuação dele? O governo Biden mais uma vez reafirmou o compromisso que a gente sabe as consequências do combate à corrupção do governo americano, o combate à corrupção na esfera internacional. A gente sabe como isso está por trás da Lava Jato. Ele reafirmou isso. O Biden tem afirmado também a expansão de poderes do Estado americano sobre o mundo. Como é que o senhor vê o Biden? Comparando? Como é que o senhor analisa? Eu acho que nós temos que ver dois Bidens. Primeiro, é o presidente que foi eleito, preocupado com o que Trump fez nos Estados Unidos e resolveu fazer um discurso interno para recuperar o prestígio do Partido Democrático na sociedade americana. americana. É o cara que colocou mais dinheiro para isso, é o cara que colocou mais bilhões e bilhões de dólares para tentar resolver os problemas. Esse é o Biden que cuidou da economia interna, que eu acho que foi uma evolução. Eu até vi um artigo do Aluísio Mercadante e do Marcelo Zero muito interessante. O Biden foi o melhor discurso para tratar do problema interno da economia americana depois do Roosevelt, do New Deal. Agora, para fora, os americanos são difíceis de lidar. Para fora, quando eu vejo o Biden falar, não, porque os americanos querem ser o farol do mundo, queremos ser a luz do mundo, queremos... Os Estados Unidos precisam parar de ter ingerência nos outros países, cuidar dos Estados Unidos e permitir que os outros também tratem dos seus problemas. essa história deles criar lei para punir empresas brasileiras que têm qualquer coisa nos Estados Unidos para fazer o que eles fizeram com a Petrobras, para fazer o que fizeram com as indústrias de engenharia no Brasil, para fazer com a indústria de óleo e gás, ou seja, destruir em nome de quem? Deles? Com que direito ele acha que ele pode ficar punindo empresa brasileira, ficar, sabe, tomando dinheiro de empresa brasileira? Com que direito ele tem que impedir que a China se desenvolva, que a Rússia se desenvolva, que o Brasil se desenvolva? Porque esse foi um dos problemas que eu sofri aqui. O Brasil tinha virado protagonista internacional. O Brasil tinha criado... Nós abolimos, mandamos embora a Alca, fizemos fortalecer o Mercosul, nós criamos a Unasul e era a coisa mais importante e feita em 500 anos de América Latina, nós criamos a CELAC sem a participação do Canadá dos Estados Unidos. Era a única instituição multilateral que Cuba participava, nós fizemos os BRICS, nós criamos o IBSA, que era uma aliança entre Brasil, Índia e África do Sul, nós fizemos reuniões entre a América do Sul e os países africanos, reunião entre a América do Sul e os países árabes, ou seja, tudo o que parecia impossível. o Celso Samuim e o Odorgam da Turquia fomos ao Irã e fizemos o acordo do enriquecimento de urânio infinitamente melhor do que eles fizeram agora, porque o que eles fizeram já desmanchou, já não vale mais nada e estão aumentando as sanções contra o Irã. E nós fomos lá e em dois dias fizemos o acordo. Eu fui a Israel, fiz um discurso no parlamento de Israel defendendo o Estado palestino e fui a Palestina dizer que era importante que tivesse os dois Estados. O fato de você criar um não significava anular o outro. Ou seja, então, ou seja, eu defendia que a gente criasse o Banco dos Brickers, foi criado o Banco Sul-Americano, acho que nós não chegamos a criar porque a burocracia atrapalha um pouco aqui na América Latina, mas, e pode saber que eu vou votar e eu vou defender que a gente tem uma outra moeda que não seja o dólar para comercializar. Os Bricks podem ter uma moeda de troca de mercadoria, qual a grande vantagem de uma moeda? É bom o senhor explicar, eu sei que existe uma vantagem, tecnicamente é muito bom, mas é importante o senhor explicar a vantagem de ter uma moeda. Não, a vantagem é que você não precisa comprar, se você não fabrica dólar e você quer fazer uma transação comercial, você tem que comprar dólar, se você não tem, você não compra. É o caso da Venezuela. O dinheiro da Venezuela não vale nada. Ele, para exportar qualquer transação comercial, tem que ser, sabe, o dólar, ele tem que comprar dólar. como ele está bloqueado, ele tem pouco dólar. Eles tentaram resgatar 30 mil quilos de ouro que eles tinham em Londres, proibiram ele resgatar o ouro dele. Então, eu fico sabendo, por que que o Brasil, para fazer transação comercial com a China, nós temos que trabalhar o dólar? Por que que não faz a transação nas nossas moedas? Então, tem coisa, quem pôs o dólar não foi a ONU, não foi quem foi os Estados Unidos, que um belo dia impuseram o dólar e tiraram o ouro. Então, eu acho que é preciso levar muito a sério a necessidade de criar uma nova governança mundial. Ou seja, nós não podemos ter uma governança que teve em 48 a força para criar o Estado de Israel e não tem hoje força para criar o Estado palestino. sabe? Por quê? Porque o Conselho de Segurança da ONU representa a geografia de 48, mas não representa a geografia da agora. Ou seja, por que o continente africano não tem representante no Conselho de Segurança Nacional? Tem vários países com mais de 80 milhões de habitantes. Por que que a América Latina não tem um ou dois participantes no Conselho de Segurança? Por que que a Índia não está? Por que que a Alemanha não está? Por que que o Japão não está? Por que que, né? Por que que o Brasil? Não, o Brasil... Pela dimensão... Eu nem quero falar do Brasil, porque quando a gente fala da América Latina, a gente pressupõe que o Brasil esteja, mas eu, obviamente, acho que pode estar o Brasil e pode estar outro país, o México, a Argentina, sei lá. O dado concreto é que nós precisamos rediscutir a governança mundial. Numa crise como essa do coronavírus, se você tivesse uma boa governança mundial, já teria-se reunido e decidido. A vacina vai ser um bem público. Todos os países do mundo vão receber gratuita a vacina, porque os estados vão assumir isso. Os estados ricos, os estados que podem, que têm dinheiro, você percebe? Isso não acontece. Então, os estados que têm dinheiro estão comprando a vacina, e os estados que não têm dinheiro, sabe, estão como o continente africano em situação difícil. E no Brasil, a gente tem dinheiro, mas a gente não tem governo. A gente, na verdade, tem um paira, sabe, um paira governando esse país. Então, o Brasil, que tinha virado no nosso tempo um país respeitado, um país que discutia a questão ambiental, um país que discutia a questão econômica, um país que discutia aqui em 2008, agora você tem um presidente que ninguém quer tirar fotografia com ele, que ninguém convida ele para nada. Quando ele vai participar de uma conferência, os outros presidentes levantam, ninguém quer vir aqui, sabe? Presidente, eu queria pedir para a nossa produção rodar um vídeo sobre indígena, para que a gente possa tratar de uma questão que está aí, que é presente, que o senhor tratou, a gente vai falar um pouco dela, mas eu queria que antes a gente passasse esse vídeo. É um projeto que vai contra tudo aquilo que a Constituição de 88 prevê. que a sociedade brasileira quer preservar. Nós começamos a regulamentar, a ter, os indígenas a ter acesso aos seus direitos a partir da Constituição de 88. E eles já querem mudar essa realidade, inclusive com um projeto de lei inconstitucional. Fazer com que a mineração tome conta das nossas matas, nossos florestos, nossos piomas. Em Minas Gerais, nós sentimos isso. A Vale Privatizada comeceu dois crimes recentemente de barragens. Para o PT, é fundamental defender o direito do povo, defender o direito da população indígena, defender a Constituição. É defender o Brasil. reserva da raposa terra do sol, polêmico, mas assinou, firme. que balanço o senhor faz isso? O que balanço o senhor faz hoje dessa tentativa, desses ataques à população indígena, desses ataques aos direitos, essa tentativa de entregar florestas, tudo para exploração? Como é que o senhor vê isso? Paulo, eu acho que a gente poderia ter feito mais. É? Quando alguém pergunta por que eu não faço autocrítica, eu faço autocrítica, sim. Eu poderia ter feito mais universidade, eu poderia ter feito mais escola técnica, eu poderia ter marcado mais terras indígenas, eu poderia ter marcado mais áreas de reserva ambiental, eu poderia ter aumentado mais o salário. Tudo isso eu poderia ter feito mais. Poderia mesmo e não fez? Não é que não fez, é que você não sabe fazer tudo na hora, ou seja, e você não decide as coisas assim, você decide com um conjunto de pessoas e nem todo mundo pensa igual. Hoje, eu tenho um conceito que era possível fazer mais. É mesmo? Eu tenho um conceito. Havia meios para fazer mais? É possível fazer mais. E a coisa mais barata que tem é a gente cuidar desse povo pobre. É você cuidar de quilombola, é você cuidar de índia, é você cuidar dos pobres, é a coisa mais barata para o governo. O que é duro é cuidar dos interesses empresariais, porque aí o cara quando quer dinheiro o cara já pede 4 bilhões, 5 bilhões, 3 bilhões, o coitado do trabalhador ele precisa pouco. Ele quer uma casinha pequena para ele morar com o filho dele, ele quer um empregozinho para ele trabalhar e ter um salário, sabe, tudo para o povo pobre, mas humilde. Ele não quer colocar dinheiro, sabe, comprar dólar, não quer aplicar da bolsa, ele quer, efetivamente, sobreviver. Então, eu acho que a gente pode fazer mais de marcação de terra indígena e pode tratar os índios com a decência que eles merecem. É preciso que as pessoas entendam de que não são os índios que são invasores de terra. Na verdade, quando a gente faz uma demarcação com a terra indígena, a gente está apenas garantindo a eles o direito reconhecidamente de que eles eram donos do Brasil. Nós somos os intrusos. Nós que entramos aqui, sabe, e dizimamos quase 5 milhões de indígenas que tinham no Brasil. Foram dizimados, foram transformados em escravos. depois, quando tinha dizimado os índios, sabe, vamos dizimar os negros, vamos importar quase 6 milhões de negros da África para dizimá-los também. É só pegar a história dos bandeirantes que foram vendidos como heróis e a gente vai ver o que os bandeirantes fizeram com os índios, fizeram com os escravos nesse país. Ele está cheio de estátua homenageando os bandeirantes, está cheio de avenida e tal, e não se conta a verdadeira história do que eles fizeram. Sabe, dinheiro, sobretudo, sabe, para desvendar em busca do ouro, seja na Bila, seja em Goiá, seja no Mato Grosso. Então, eu acho, Paulo, que nós temos que ter compromisso com essa gente. Sabe, não dá para você sentar com o ministro da Fazenda e dizer, ah, não tem dinheiro para demarcar uma terra indígena. O mesmo ministro da Fazenda que fala que não tem dinheiro para demarcar uma terra indígena, quando chega o empresário pedindo 2 bilhões para fazer, sabe, uma coisa, tem. E eu, sabe uma coisa que eu fico puto? É que todo o dinheiro que é investido, que é doado para os empresários emprestados, é investimento. E todo o dinheiro para o pobre é gasto. Sabe, como se investir na saúde não fosse investimento, como se investir na educação não fosse, sabe, investir no trabalho, na formação profissional. então é preciso também ter algumas mudanças conceituais sobre as coisas que já aconteceram e isso passa também por a gente ter a coragem de disputar que Estado nós vamos querer gerir nesse país. É ter uma discussão de fundo que a sociedade brasileira tem que fazer para que a gente possa consolidar definitivamente que o Brasil seja um Estado democrático de direito e de verdade. Que nós não somos ainda. estamos muito longe. O que está acontecendo é que a Constituição de 88 está sendo desmontada, está sendo fatiada. Já acabaram com os direitos que o Getúlio criou em 43, que é essa ideia. Acabaram com quase todas as conquistas que os trabalhadores trabalharam. Então vai acabar com o que mais? Então, quando eles falam em reforma, normalmente a reforma é para piorar. Porque ninguém vai ser contra uma reforma para melhorar. Faça uma proposta de reforma e deixe a sociedade discutir. Vamos colocar o debate para a sociedade e pegar a reforma da Previdência. Se você pegar os meios de comunicação, você vai perceber que durante todo o tempo que se discutiu a reforma da Previdência, não foi um defensor dos trabalhadores defender a Previdência. Era só o mercado. Era só o mercado. como o mercado não tinha interesse na aposentadoria e muito menos interesse no bem-estar do povo, o que o mercado queria? Gerenciar o dinheiro do povo. Era isso que ele queria. Então, olha eu, eu vou lhe contar. Tem muita coisa para fazer. Agora, o Brasil não está, assim, há na América Latina e há no Brasil uma reação a tudo isso. Na América Latina, a gente tem na Bolívia, no Chile, na Argentina, para citar dois exemplos, e agora no Peru, eu queria que você falasse um pouco do Peru, uma reação a esse processo, esse processo de desmonte de Estado, de privatização das aposentadorias, de privatização de serviços públicos. Como é que você vê essa situação na América Latina e o Brasil dentro dela? Olha, Paulinho, o melhor momento da América Latina e, sobretudo, da América do Sul foi no período Lula, Chávez, Kifner, Michel Bachelet, Lagos, Cristina, Evo Morales, Rafael Correia, Tabaré, Pepe Brunica. Nossa, não dá lembro a ver. Esse foi o melhor momento da América Latina, foi o momento da ascensão da esquerda socialista da América Latina. Foram 12 anos de muita ascensão social na nossa querida América do Sul. Entretanto, nós perdemos o debate. Por quê? Perdemos o debate porque as pessoas não analisam corretamente, mas o papel de uma grande parte da imprensa brasileira, tem gente que não gosta que eu fale da imprensa. É uma coisa fantástica como as pessoas falam, Lula, não critica a imprensa, Lula. Os caras estão me chamando de ladrão, os caras não critiquem a imprensa, Lula. Nós temos que dizer que, na verdade, a imprensa é responsável pelo que aconteceu na América Latina, pelo golpe da derrubada do Rafael, pela perseguição da Cristina, agora, sabe, Alberto Fernandes, pela derrubada do Evo Morales. Ela viu, ela viu também, pelo golpe. Não, e pelo golpe. É que o Brasil é o maior, tem que falar por último. E pelo golpe brasileiro e contra todos os avanços que esse país teve. Eles nunca aceitaram os avanços que o Brasil teve. Eu lembro que quando nós criamos o programa Fome Zero, sabe, o Alicambio da Globo chegou a escrever um artigo dizendo que, eu não sei se foi ele que escreveu um artigo dizendo que era preciso, sabe, construir ponte. Eu lembro que eu falei que o povo comece cimento e ia fazer ponte. Mas o povo come feijão, come arroz, é isso que nós vamos garantir primeiro para o povo. Quando o povo tiver com a barriga cheia, com os músculos fortes, ainda vamos fazer as pontes. O primeiro tratado da sobrevivência humana. Então, isso foi destruído, eles conseguiram destruir. A morte do Chávez foi um peso muito grande, sabe, apesar do Maduro, o Maduro está vivendo um sacrifício muito grande, tá? Eu sou contra o bloqueio porque o bloqueio não é uma punição. O bloqueio é a Venezuela. É, o bloqueio é a Venezuela. E a Cuba, que ontem a ONU derrubou, né? Vamos ver se os americanos vão cumprir. Vamos ver se os americanos vão cumprir a decisão da ONU. aí, eu pensei que a bronca dos americanos era contra a Fidel Castro. A Fidel Castro já morreu, sabe? Mas, mesmo assim, eu acho que o problema dos americanos com os cubanos é o seguinte, ou é a pressão dos eleitores cubanos lá em Miami que faz os presidentes tomarem essa posição, ou efetivamente é uma coisa de raiva, de ódio pela derrota. Não é medo de um certo exemplo de oposição? Não é medo de uma certeza de alguém se opôs ao domínio americano e está lá? deixa eu te falar agora, os americanos não precisam ter domínio. Tem que ter uma relação democrática, uma construção de parceria. Os americanos são muito grandes. Eles ficam fazendo o bloqueio a Cuba apenas para servir de exemplo. Não é possível. então o bloqueio é uma arma mais perigosa que uma arma nuclear porque o bloqueio mata criança. O bloqueio mata criança, mata pessoas idosas. Não é uma guerra entre soldados. Então o bloqueio deveria ser uma coisa que só poderia acontecer se fosse uma decisão tirada no seio da ONU, numa decisão, numa discussão com o Conselho de Segurança da ONU e com a participação da Assembleia Geral da ONU. Não pode ser uma decisão unilateral. Eu não gosto de você e não vou te vender feijão. Eu não gosto de você e não vou te vender carne. Eu não gosto de você e você não vai entrar no meu bar. Não pode ser assim. Cadê a democracia? Cadê a civilidade? Cadê o respeito entre as nações? Então é um tema que me preocupa muito e é um tema que se a gente voltar a governar o Brasil, eu vou colocar isso com muita força. Sabe? Eu e o César Amorim quase conseguimos entrar no Conselho de Segurança da ONU. Mas eu não quero que seja uma coisa vista para o Brasil entrar. Nós precisamos fazer uma coisa para outros países entrarem. Outros continentes participarem de uma coisa. quando tiver uma crise profunda como a crise econômica de 2008, o que nós fizemos? Nós convocamos o G20 e tomamos várias decisões importantes. Hoje você não tem quem toma decisão. A União Europeia está tomada por uma burocracia muito grande, ou seja, você vê que o Bush foi lá, ele não se encontrou com os presidentes, ele se encontra com a comissão disso, com a comissão daquilo. E o Brasil, o Brasil, Paulinho, nós temos muito. essa discussão sobre a Amazônia é uma discussão enviazada, é uma discussão... Eu lembro de uma discussão que eu tive quando o Sarkozy a gente se encontrou lá no Rio Iapoque, lá no Amapá, e eu propus ao Sarkozy... A França é o único país da Europa que tem uma parte amazônica. E eu propus ao Sarkozy que a gente criasse uma universidade da biodiversidade binacional. Metade na Guiana francesa, metade no Brasil, com cientistas do mundo inteiro para pesquisar a riqueza do ecossistema da Amazônia e ver o que aquela biodiversidade produz, sabe, de produtos farmacêuticos, de alimentos, de cosméticos, sei lá. Aquilo deve ter uma riqueza incomensurável. Então, o que um país como o Brasil tem que fazer? O Brasil não tem que aceitar que a Amazônia seja internacionalizada. O Brasil não pode abrir mão da soberania sobre o território da Amazônia. Mas o Brasil tem que compartilhar com a humanidade os benefícios que a biodiversidade pode dar, sabe, no desenvolvimento da nação, na preservação. Como fazer isso, então? você primeiro tem que abrir centros de pesquisa, você tem que ter fundos, sabe? Você tem que ter fundos, você pode ter centros de pesquisa. Como nós criamos o fundo, foi assinado por mim o fundo com a Alemanha e o fundo com a Noruega. Você pode criar um centro de pesquisa com gente do mundo inteiro, sabe, com dinheiro do mundo inteiro, pesquisando as coisas que a Amazônia pode oferecer para a preservação, sabe, do planeta, para cuidar da saúde do povo, para a indústria, sabe, de farmácia, para a indústria de cosméticos, ou seja, tudo que puder tirar é porque você precisa criar, inclusive, um novo modelo de desenvolvimento na Amazônia. Quem sabe preservando a Amazônia com o cuidado que tem que ser cuidado e fazendo investimento para pesquisar na Amazônia no que ela tem de rico para oferecer para o Brasil, o Brasil possa ganhar um milhão de vezes mais do que desmatar. o desabatamento não vai levar a nada, vai levar a prejudicar, sabe, a questão do aquecimento do planeta. Presidente, eu queria falar de um outro assunto, mudar de assunto, eu queria falar de judiciário e queria falar o seguinte, o judiciário tem dado sentenças absolutamente justas e corretas, inclusive, corrigindo decisões anteriores. mas eu queria perguntar se nas nossas, nas oportunidades que nós tivemos para indicar juízes à Suprema Corte e outros tribunais superiores, se, o que aconteceu? Eu vou dar um exemplo que para mim, hoje, me choca. Se a gente pensar na decisão de 2018, aquela decisão que foi crucial para a história do Brasil, porque tirou o senhor da campanha presidencial de 2018, aquela decisão, nós perdemos aquilo que era um direito líquido e certo na Constituição, que era o trânsito em julgado, está escrito na Constituição, nós estamos falando de política, não tenho o que interpretar, está escrito ali, foi uma decisão tomada por 6 a 5. E desses 6 ministros que votaram contra o reconhecimento do trânsito em julgado, portanto, contra o reconhecimento dos direitos do senhor, e nós sabíamos, contra a participação do senhor numa eleição que decidiria o destino, teve essa importância toda no destino do Brasil, 5 foram nomeados por nossos governos. O que aconteceu? Como é que a gente fez isso? Como é que a gente fazia isso? Como é que a gente pode... Como é que o senhor explica isso? O que a gente pode... É uma questão que na época chocou e até hoje choca. Essa não é uma pergunta fácil de responder, porque se eu responder o que você quer que eu responda, você está pedindo que eu faça um poder judiciário serviçal ao presidente da república. Boa. Eu não quero. Tá. O poder judiciário bom não é aquele que vai tentar livrar a cara do presidente, mesmo quando ele erra. O poder judiciário bom é aquele que é justo, aquele que julga corretamente, do mais humilde brasileiro até o mais importante brasileiro, nas mesmas condições. E o poder judiciário teve um momento que foi muito pressionado pela imprensa. Você sabe que nós tivemos momentos em que a imprensa foi fotografar um computador de uma conversa pela internet entre o Lewandowski e a Carmen Lúcia. Sabe, você lembra de gente tentando localizar a fala do Jobim no celular, o que estava escrito no celular do Jobim. era uma caça às bruxas. É verdade. Tudo isso é verdade. Então, as pessoas são seres humanos, as pessoas às vezes sentem um pouco de refeio. Mas é importante lembrar que as mesmas pessoas que cometeram aquele erro, na minha opinião foi um erro, mudaram de posição agora. Por quê? Porque agora o clima político era menos tenso do que naquela época. Era menos tenso. Deixa eu lhe falar uma coisa, eu não me arrependo de nenhum ministro que eu indiquei. eu indiquei porque eu tinha informações boas deles, indiquei porque eu tinha um currículo bom deles, sabe? E mandei para o Senado, sabe? A única pessoa mais próxima do PT era o Toffoli, que tinha sido advogado do PT na eleição. Mas foi um bom procurador, um bom advogado-geral da União. Então, eu não me arrependo. Se alguém não votou comigo, se alguém... eu não coloquei eles lá para eles votarem comigo. Eu coloquei eles lá para que eles fossem ministros da Suprema Corte e fossem justos e cumpridores da Constituição brasileira. Ponte vírgula. Então, eu não me arrependo. Obviamente que depende de como é que a pessoa é apresentada. você, quando for presidente da República, você vai receber um nome, você vai conversar com o teu ministro da Justiça, você vai conversar com o teu advogado-geral da União, você vai procurar dois ou três ou quatro amigos seus do Ministério da Justiça para sondar, você vai procurar um grande advogado, você vai pedir um monte de informação. Com base nisso, você indica o nome para o Senado. O Senado faz outra aferição e indica as pessoas. Eu, sinceramente, eu posso ter uma ou outra frustração, sabe? Não no meu caso. Não no meu caso. Eu não indico eles para votarem e me defender. Eu indico eles para defender o Brasil e a Constituição. Mas eu acho que eles votaram coisa importante no Brasil. Votaram o Raposo na Serra do Sol, votaram as cotas nas universidades, votaram a Célula Tronco, votaram a União Civil, foram coisas importantes que foram votadas, coisas que tinham divergência profunda na sociedade. Um dia, um dia, quando eu estiver bem velhinho, que eu for contar a minha vida, eu posso falar mal de um ou de outro, mas, no cúmpito geral, eu, sinceramente, acho que eles prestaram um serviço, sabe? E eles também, é importante saber, sabe? a quantidade de pressão que ele recebe de outros pares, de deputados, de senadores, de outros advogados, de outros juízes, sabe? Eu fico pensando que o juiz, para votar, a única coisa que ele não pode votar é em função das manchetes dos jornais. Se um juiz quiser votar em função da manchete dos jornais, então ele para ter juízo ele vai ser candidato. O juiz não pode votar sob impressão da opinião pública, da pesquisa da opinião pública. Sabe? Eu nem sei quem me falou que, no caso do Mensalão, tinha pesquisa da opinião pública para votar, não sei se é verdade ou não, não sei nem se foi você que disse, mas um juiz não pode votar nisso, porque se um juiz for votar com base na opinião pública, está errado. O juiz tem que votar com base nos autos do processo, nas informações e na licitude das provas, com direito de defesa. É assim que tem que votar. Então, meu cara, é o seguinte, um dia você pode ser presidente e você pode escolher. Eu tenho coisa que eu gostaria de mudar. Eu acho que a pessoa não pode ficar muito tempo, eu acho que você pode ter um mandato de 10 anos, pode ter um mandato de 12 anos, você não pode ser indicado com 30 e só sair com 75. Eu só acho um erro. Acho muito tempo. Eu acho que então nós vamos ter que discutir em algum momento como é que a gente vai fazer para que a gente ao mesmo tempo continue escolhendo as pessoas que sejam idôneas, pessoas que tenham profundo conhecimento, notório saber jurídico e que as pessoas sejam decentes no cumprimento da sua função. É isso. Eu queria saber assim, como é que o senhor sentiu, como é que o senhor reage ao voto de, último voto do Marco Aurélio Melo em que ele chamou o Sérgio Moro de herói? Como é que o senhor reage ao ministro que fala isso? É assim, para mim, foi uma das coisas mais chocantes. Mas deixa eu te falar, é que cada um escolhe como herói que ele quer que seja herói. Sabe? Tem gente que acha que Hitler foi um herói. Tem gente que acha que Mussolini foi um herói. Tem gente que, Adam, sabe, que a pessoa que mandou crucificar Cristo foi um herói. Sabe? Eu acho que herói é uma outra coisa. Sabe? é uma pessoa que construiu na sua passagem pelo cargo uma atitude nobre com relação à defesa do seu povo, do seu país, da democracia, coisa que não é o Moro. O Moro foi um santo de barro, criado pela imprensa brasileira. Dá uma olhada, você que é jornalista, quantos prêmios o Moro ganhou da Globo, quantos prêmios ganhou da Veja, da Época, da Istoé, da Folha, do Estadão, do Jornal Globo, sabe, da imprensa conservadora americana. Ah, ele deve ter. Agora, as pessoas que deram o prêmio bem, eles estão envergonhados, porque nem um bom juiz ele é, nem um bom advogado ele é. Ô, cara, ô, cara, eu, eu não sou advogado, mas quando o Moro deu aquela condenação minha e o crime que eu cometi, ele não sabia, ele disse que eu cometi um ato indeterminante, julgando. Eu fiquei muito puto da vida com o TRF4, que nem viu e julgou, sabe, com o Superior Tribunal de Justiça, que nem viu e foi julgando. Então, foi um momento, eu, às vezes, reconheço que era um momento de tensão política muito forte, sabe, muito forte. A sociedade democrática estava assustada. A sociedade democrática não estava habituada a isso. sabe, as pessoas começaram a ir na casa de ministro, a vaiar ministro, a passar com faixa na casa de ministro. Onde você já viu a esquerda, em algum momento, ameaçar e implodir a Suprema Corte? Você nunca ouviu isso? Sabe, você nunca viu isso? O máximo que a esquerda fazia era ocupar o plenário da Câmara. Era o máximo. E a extrema-direita e os fascistas e os milicianos que chegaram com o Bolsonaro, ele não tem limite. Hoje, todo mundo recebe ameaça. Os companheiros da CPI estão recebendo ameaça, quem faz crítica está recebendo ameaça. Sabe, eles são isso. Eles são isso. O pessoal dos bairros está recebendo ameaça. Então, é uma coisa que nós precisamos desmontar. Nós precisamos desmontar e acho que o poder judiciário é muito importante para ajudar a gente a desmontar isso. Eu queria falar uma... O Bolsonaro agora está dizendo que vai indicar um evangélico 100%. Não tem nenhum problema. O cara pode ser um católico 100%, um evangélico 100%, um ateu 100%, um representante da matriz religiosa africana. Não tem problema. Dedica o cara seja, sabe, competente como advogado, que o cara conheça o direito, o cara conheça a Constituição. Sabe? Agora, o Senado, ele pode indicar e o Senado pode aceitar ou não. O pessoal raramente recusou. Sabe? Raramente. Depende. Depende. O cara tem que ir lá se defender. Sabe? Eu queria perguntar uma coisa. Falando de campanha, nós temos um debate colocado pelo pelo cidadão que ocupa a presidência a respeito do voto impresso. Como é que você vê essa conversa do voto impresso? O que você considera? Para que você acha que existe essa conversa? Eu não sei. Eu não sei. Talvez o que o Bolsonaro esteja pensando é em criar alguma coisa que não seja tão digno quanto o voto eletrônico. porque, veja, qual é a razão que eu, cidadão brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que disputou tantas eleições, perdi uma para o colo, perdi duas para o Fernando Henrique Cardoso e ganhamos quatro eleições, como é que eu posso negar o voto eletrônico? Eu acho que eu só ganhei por causa do voto eletrônico, porque no voto no papel era uma roubalheira. Está certo que ele não está reivindicando o voto no papel, ele está reivindicando uma coisa que o PT já discutiu também, um tiquetezinho que sai da máquina de votar para você contar. Eu, sinceramente, acho isso um retrocesso. Eu acho que o Bolsonaro, ele está nesse instante da vida dele, percebendo que a luta não vai ser fácil, que ele não vai ter a facilidade que ele teve, sabe? Porque a facilidade que ele teve era o ódio pregado contra o PT, sabe? Ele não vai ter isso. Esse ódio está acabando? Hein? Esse ódio que já existiu, esse antipetismo... Mas quem tiver ódio, que continue com ódio. Você não vai pedir para um cultiano gostar de um palmeirense, nem um palmeirense gostar de um curitiano. Então, não perca tempo. Mas há uma recuperação, não há uma recuperação. Veja, o que há uma recuperação é da maioria da sociedade. A maioria da sociedade, ela está se manifestando, democraticamente, como sempre se manifestou. Sempre se manifestou. Agora, você pode ter 20% de pessoas que se abstêm, você pode ter 20% de pessoas que votam na extrema-direita. Isso também é da democracia. O que é importante é você lidar com 75% da sociedade, que quer o bem desse país, e tratando daqui para frente, de forma educacional, tornar os outros mais civilizados. Ainda hoje, tem cara que usa a suástica como modelo das coisas que eles querem na política. Então, meu cara, é o seguinte, eu acho que o Bolsonaro está querendo inventar um pretexto. Ele vai perder as eleições. Que dia é que é hoje? Hoje é dia 25. 25? Hoje é dia 25 de julho, de junho de 2001. 2021? 2021. Eu quero dizer o seguinte, eu estou dizendo nessa data o seguinte, o Bolsonaro vai perder as eleições em 2022. E não vai perder as eleições por Lula, por PT, ele vai perder as eleições por povo brasileiro que está com o saco cheio de tanta bobagem. Ele vai perder o povo brasileiro que quer reconstruir a sua esperança, a sua qualidade de vida. O povo quer que o seu filho estuda, quer que o seu filho como, quer que o seu filho trabalhe, sabe? É outra coisa que a sociedade espera de um presidente. Ele é tudo ao contrário. Agora, tem uma turma que gosta de arma, tem um clube de treinamento de tiro, tem um clube de motocicleta, até para fazer a motocicleta, até para fazer a motocicleta dele. Por que ele fez isso? Porque ele tem um público, sabe? Ele tem um público policial, ele tem um público na polícia militar, ele tem um público nas Forças Armadas, ele tem um público na Polícia Federal, ele tem um público nos milicianos, sabe? nos clubes de motocicleta, sabe? Então, até isso ele mente, mentiu na quantidade de pessoas que tinha, escondeu a placa da motocicleta que ele andou. Então, o povo não precisa mais disso, gente. O povo está precisando de alguém que goste do Brasil, alguém que governa o Brasil pensando na melhoria de vida do povo, ou seja, as pessoas precisam voltar a comer, a ser feliz. O que o povo quer? As pessoas não querem mais briga, as pessoas não querem mais ódio. Eu digo todo dia, sabe? O nosso governo, ao invés de arma, vai distribuir livros. Livros, 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 para que as pessoas aprendam a ler, para que as pessoas possam conhecer mais a história, para que as pessoas possam estudar, sabe? Nós vamos vender um pouco de amor e não ódio como ele vende. Presidente, no dia 24, nós teremos um terceiro protesto contra a pandemia, contra o governo Bolsonaro, um terceiro protesto fora Bolsonaro. A gente está assistindo uma crescente mobilização da sociedade brasileira. Esses processos, eles estão surpreendendo pela dimensão, pela adesão. Foram 750 mil pessoas no último sábado, três vezes mais do que havia ocorrido no protesto anterior. Muitas pessoas enxergam já uma avalanche semelhante à campanha das diretas. Aí eu pergunto, o senhor pretende participar? Não. Deixa eu te dizer. Eu queria que o senhor falasse justamente sobre isso. Deixa eu falar uma coisa para você com muita sinceridade. Por favor. Se a gente, se um cara como eu, aparece num ato público desse, qual é o argumento e a manchete da imprensa no dia seguinte? A campanha do Fórum Bolsonaro se transformou numa campanha a presidente do Lula. É isso que vai ser a manchete. Então, enquanto o movimento estiver tendo força, estiver tendo capacidade de convocar, sabe? O Lula vai fazendo. Sabe? Se o movimento entender, sabe? Porque eu tenho um problema que é o seguinte, os médicos não querem que eu vá porque acham que eu tenho que dar um exemplo diferente do Bolsonaro. Sabe? Não sei se você sabe, eu tenho quatro ex-ministros da Saúde. Então, a minha vontade é enorme. Eu agora estou com um problema que eu vou fazer uma viagem para quatro ou cinco estados do Nordeste e eu tenho que saber como é que vão ser essas viagens, porque eu não posso fazer ato público, eu não posso fazer aglomeração. Então, ainda estou definindo como é que eu vou para conversar. Porque é o seguinte, depois que a gente faz um encontro com 50, com 60 pessoas, aí todo mundo quer tirar foto. E as pessoas não querem tirar foto com distanciamento, as pessoas querem fazer selfie. O seu solzado. Nem o estuca, as pessoas querem que tirem uma foto. O estuca fica com essa máquina bonita que ele gastou o dinheirão para comprar e os caras falam não, não quero a sua máquina, quero o caminho. Mas é o seguinte, se a minha presença for decisiva para derrubar o Bolsonaro, eu iria até de joelho. Mas eu acho que, por enquanto, o movimento está dando conta disso, está fazendo as coisas. E vamos tentar não dar o pretexto deles acharem que a gente está politizando isso. Mas não seria, por exemplo, interessante se houvesse o senhor sozinho, não o senhor sozinho, mas uma espécie de lideranças, uma coisa... Mas pode chegar o momento que vai acontecer. Isso houve nas diretas. Mas pode chegar o momento que vai acontecer. Mas é o seguinte, mas a gente não pode pressionar o movimento social que está fazendo as convocatórias e os partidos políticos que estão... De que as personalidades ainda devam ir. Na hora que o pessoal decidir que agora vai abrir, vai fazer polícia, que vai poder convocar todo mundo, vai entrar com a lei. Mas mesmo com responsabilidade. Nós não podemos abaixar que a gente pode dar pretexto para ficar parecido com o Bolsonaro. Nós não somos parecidos, não queremos ser parecidos. Sabe, o nosso discurso não é do ódio, é o discurso da paz, do amor, do desenvolvimento econômico, da melhoria da qualidade de vida das pessoas. E na hora que as pessoas falaram, ô Lula, você pode vir, eu estou doido para ir. Você não sabe a loucura que eu estou de pegar o microfone, e fazer um discurso. Sabe o quanto tempo faz? Faz muito tempo que eu não faço um discursinho. Sabe? Mas, de qualquer forma, está bom o movimento, está maravilhoso. Eu estou prazerosamente satisfeito com a manifestação com a manifestação que a sociedade civil começa a fazer, os partidos políticos vão se manifestando, o movimento sindical. E o povo está muito sofrido. O povo está muito sofrido. Eu tenho 75 anos político, eu nunca vi. Eu nunca vi o desprezo pelo povo pobre que a gente vê hoje. Nunca vi. e uma pequena parcela da sociedade se manifesta com ódio. Uma coisa assim, falta humanismo, falta solidariedade, falta companheirismo. Onde que a gente vê muita solidariedade? No movimento social. Nos bairros, nas favelas, os sindicatos, as pessoas fazendo coleta de alimentos, distribuindo. Alguns partidos, o PT, tem feito muito isso. Só que, senhor Inglês, o nosso tempo mais do que estourado, ainda bem. É sempre um prazer. Eu queria falar para o senhor que eu falo em nome de muitas pessoas. Eu, na outra encarnação, quero ter uma meia dessa rua, rapaz. É boa, né? É boa. Essa meia é uma meia de um búfalo americano. Olha a grossura da vanda. Presidente, nós estamos estourando. É assim, acho que eu falo em nome de muitas pessoas que estarão nesses protestos que sempre será bom imaginar, pensar que o senhor estará presente com a sua voz, com a sua opinião que sempre será importante. Eu queria agradecer essa entrevista, queria agradecer a atenção de todos aqui. Estamos ali mais do que cumprindo o nosso horário aqui. Eu queria, Paulinho, apenas pedir uma coisa para quem está nos ouvindo. Você está no sofá, está na cadeira, está na sua mesa, está deitado na cama, está com o seu celular ou com o seu computador. Não se esqueça, toda sexta-feira, às 13 horas, você vai poder ver o PT entrevistar muita gente na sua TV, sabe, toda semana, toda semana, sexta-feira, sabe, às 13 horas, você pode ligar o seu celular e assistir o PT na TV. Vai ser muito bom as informações do partido, a visão do partido sobre muitas coisas. Certamente vão trazer aqui muitas personalidades, muita gente inteligente, muita gente importante, sabe, e eu espero que a nossa TV possa contemplar a expectativa que você tem das boas notícias que você precisa receber todo dia. Um beijo no coração de todo mundo, Paulinho, um beijo, um abraço, querido, que Deus abençoe, força, eu que está acompanhado no 247, sabe, que está indo bem, devagar e sempre. Eu te confesso que eu estou animado. Eu te confesso. Estão. Porque eu fico vendo muita gente que achava que eu estava morto. Ah, o Lula, o Lula já era. O Lula, o Lula acabou. O Lula, não volta mais. As pessoas não sabiam da minha fé. E as pessoas não sabiam da minha relação com Deus, que é muito forte. Mas eu digo sempre, é tão forte que eu saí de onde saí para chegar à presidência da República. E se eu votar, eu vou votar porque é possível consertar o país. Se eu percebesse que não tinha conserto, eu não me meteria nessa. Eu tenho certeza que somente o PT é capaz de consertar esse país. Devolver ao povo a alegria, a esperança. É aquilo que eu digo sempre, o direito da gente poder um domingo comer um churrasco vinho, uma cervejinha. Tem gente que não gosta do que eu estou falando do povo comer pincel. Um churrasco vinho, rapaz, um churrasco vinho. Eu já comi churrasco, sabe aquele? A gente ia pescar na represa, um churrasco vinho, uma grelhazinha desse tamanho, comprava um bife de contra filé temperado, comia com pão, a gente achava que era churrasco. Não, isso não é churrasco, isso é churrasco de paulista. Churrasco mesmo, de verdade, é uma boa costela numa churrasqueira, é uma boa picanha, uma boa casa, sabe? Muita merda. E Deus queira que a gente possa voltar a ter o direito de fazer isso todo final de semana com a nossa família. Tem coisa mais gostosa do que chegar no final de semana e abraçar esposa, filhos, pai, mãe, sabe? Sabendo que está vivendo bem e sabendo que tem o presidente cuidando de vocês. Boa sorte, gente. Obrigado, presidente. Opa.